Fala aí pessoal, beleza? Região na área mais uma vez. Se não é inscrito, se inscreve, deixa seu like, divulgue, é muito importante para mim essa participação de vocês. E se não gostar também deixa deslike, me xinga lá nos comentários que eu xingo de volta, não tem problema não. Pessoal, o vídeo de hoje é sobre o projeto de lei, a PL 3723. Estou com a colinha aqui, que ela entra como uma subemenda substitutiva global. Ela vai alterar a lei do desarmamento e ela é específica, entre aspas, para os CACs. Os policiais também foram beneficiados aqui nesse projeto de lei, que já foi aprovado no Congresso e está indo agora para o Senado. Esperamos que seja aprovado da forma que está, sem ter que ser diluído nada. Porque eu acredito que está justo e não tem nada de mais não. Está tranquilo, está legal. Na minha visão, poderia ser melhor? Claro que poderia ser melhor. Bem melhor. Mas estamos tendo uma conquista, vai ser normatizado algo que não existe hoje. Só existe por conta de decretos, cológues, etc. Então vai estar na lei, vai ser lei e vai nos beneficiar. Então vamos começar falando, fiz aqui algumas anotações, sobre a questão de primeiro, questão de calibre. Normatiza isso, os calibres permitidos, 1.660 Joules. Os restritos também, acima de 1.600, 1.225 pés, libras. E os restritos, que é calibre cuja munição comum tem energia igual ou superior a 16.290 Joules. Esses são os restritos que o atirador não pode ter. O atirador, que é o CAC, colecionador, atirador e caçador. Eu vou estar falando hoje especificamente, eu vou eliminar os seis e vou falar sobre o atirador. Até porque eu acho que a lei tem mais coisas para o atirador, tá bom? Então ela fala sobre isso aí, ela normatiza a questão de calibres. Ela fala também sobre, é soft e paintball, né? E regulamenta pela lei, né? Enfim, legaliza através de lei. Uma outra coisa muito importante, eu estou falando aqui os highlights que eu anotei, que eu acho que são interessantes, né? Que diz que o comando do exército poderá suspender o comércio privado de armas de fogo e munições de fabricação nacional, internacional, importada, que comprovem ou apresentem problemas de segurança, ou expõem riscos a terceiros, etc, etc, etc. Isso é muito interessante. Nós tivemos vários casos no passado de uma fabricante no qual eu não vou citar o nome, mas todo mundo sabe qual é. Nós tínhamos a shake gun, a shake, você balança e ela dispara. Então, é interessante isso aí, né? Se está em lei, pode ser... Espero que seja cumprido, né? Que, pô, você tenha um produto que não traz segurança aos policiais, aos atiradores, é uma coisa que tem que ser parado de imediatamente tomar alguma ação. Voltando, né? Aqui eu falei que era sobre os CACs, né? Mais especificamente os atiradores, mas os policiais também foram beneficiados, né? Os agentes de polícia, né? Os policiais ou profissionais elencados nos ensisos 1, 2, para lá, eles poderão adquirir até 10 armas de fogo de uso permitido ou restrito, curtas ou longas, desde que seja justificado ao órgão competente, né? Para a prática desportiva. Ou seja, ele pode legalmente comprar várias armas, contanto ele vai usar para o esporte. Então, isso ficou bem legal aí, até porque eu acho que os policiais também tinham uma relação a sinarme de quantidade de armas, etc. Isso aí dá um gás legal. Porte, 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 né? Vamos lá. Inicialmente sobre porte, depois vamos falar mais sobre porte. A licença de porte de arma de fogo registrada no SINARME ou no SIGMA é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após autorização do SINARME. A SINARME, quem não sabe, o SIGMA, Exército, SINARME e Polícia Federal. Uma coisa bem interessante a ser citada aqui, depois a gente vai falar mais sobre porte, é que as penas, no caso de você estar portando uma arma irregular, de você ter uma arma de calibre restrito, de forma irregular, elas foram aumentadas de forma imensa, imensa mesmo. Ou seja, você precisa ter uma ideia? Se você matar uma pessoa, você é um bandido, você efetou um assassinato, a sua pena vai ser menor do que se você estiver com uma arma irregular. Para mim, na minha visão, isso aí é indiferente, porque eu acredito que os caques de verdade, não os de papel, porque depois que o Bolsonaro entrou, tem surgido muitos caques de papel. O que é o caque de papel? Aquele que quer ter o seu SIG, para ter a sua arma e andar armado por aí. O caque de verdade, aquele cara que participa de competições, está sempre no clube treinando, não é um fodão que ganha campeonato não, mas é aquele cara realmente que tem o amor pelo esporte e que espera colher os benefícios por isso. Que esses benefícios sejam para todos, com certeza. Mas, caque de papel não, hein? Papel não, hein? Vamos lá. Então, para mim, tranquilo, quem não deve não teme, né? Então, continuando. O certificado de capacidade técnica, quando você vai tirar o seu CR, você tem que fazer uma provinha, tal, uma prova técnica escrita, ele vai ser agora emitido por um instrutor, ou examinador devidamente credenciado perante o comando do Exército. Como eles vão fazer isso, não está claro ainda. Se o clube que vai fazer, se é o Exército que vai determinar uma pessoa para fazer isso aí, ainda não está claro. Mas está claro que o Exército vai determinar isso aí. Então, e também diz aqui um ponto muito interessante, é que o comando do Exército, por meio de seus órgãos de fiscalização e de controle, adotará medidas para incentivar e para facilitar a prática do tiro esportivo. Olha que legal, né? Então, o Exército tem que ser, hoje, já é, em algumas RMs existem problemas, mas, enfim, o Exército tem que nos apoiar, tem que divulgar. Os atiradores, acredito que é uma segunda linha de defesa, né? São pessoas treinadas, etc. E é de interesse do Exército isso. O prazo de validade de CR para colecionador, atirador esportivo, já estava normatizado isso, mas oficializado agora, fica em 10 anos, contando a partir de sua data, de concessão da última revalidação. Então, quando você revalidar o seu de 3 anos, você revalida, ele já vai vir com 10 anos. A quantidade de armas autorizadas para o apuchilamento de caça, tiro esportivo, ela será regulamentada pelo Exército, assegurado o mínimo de 16. Então, esse parágrafo deixa um pouquinho de brecha para a interpretação, porque está falando o mínimo. Então, é garantido que você vai ter 16 armas. Até 16 armas, né? E, mais que isso, acredito que vai depender da liberação do Exército, etc. Mas, enfim, 16 armas estão garantidas. Vamos falar sobre a parte de armazenagem e recarga de munição. Não precisa mais ser apostilado, já não precisava. Os CRs mais recentes agora estão saindo sem atividade apostilada de recarga. Por quê? Porque aqui está claro que eles são inerentes à atividade. Ou seja, você não precisa mais apostilar à atividade. Contudo, eu recomendo fortemente que você, CAC, você que faz sua munição, por favor, faça um curso de recarga. Não é tão caro e você tem que aprender as etapas de recarga. É fundamental. Vamos lá? O CRAF também passa a ter validade de 10 anos, né? A partilha de admissão, seguindo o CR. Agora, uma parte muito importante. Muito importante, pessoal. Vamos lá. Sobre transporte, guia de trânsito. Vamos lá. Autorização para transporte das armas de fogo dos atiradores esportivos e dos caçadores das suas respectivas residências, com seus acessórios. É inerente, né? É a atividade. Então, assim, vou justificar. Você tem lá, hoje o que nós temos? Nós temos o CRAF e nós temos a guia de trânsito. O CRAF, documentozinho, tamanho de identidade, e a guia de trânsito, um papelzão desse tamanho, um A4. Então, o que vai vir agora? No próprio CRAF, ele vai vir escrito assim, autorizado transporte. Ou seja, acabou a guia de trânsito. Isso é excelente, é muito bom. É muito bom porque se você tem 10 armas, você vai ter que ter 10 guias de trânsito. Você vai pagar 10 vezes GRU, você vai pagar 10 vezes despachante. Então, é uma economia para nós, né? Eu vejo isso aí como excelente e também de, porra, um documento só é muito melhor que dois. Vamos lá. A parte de transporte. Os atiradores e caçadores poderão transportar uma arma de fogo curta, pistola revolta, em condição de pronto uso, durante o trajeto entre o local de guarda e do acervo e o local de treinamento. Isso aí já estava mais ou menos alinhado no Brasil inteiro. Contudo, contudo, de prova, competição, manutenção, caça ou abate. O que é que se considera isso aí? Esse transporte. Está na lei. Está na lei. Considera-se trajeto qualquer itinerário realizado, independente do horário. Isso é muito bom. É muito bom porque você tira a margem de interpretações. Ah, 10 horas e 2, você não estava atirando. Você está fazendo o quê? Então, aqui já valida uma situação que vai evitar muitos problemas aí no futuro para a caça. Então, continuando, né? Os próximos highlights. O atirador esportivo maior de 25 anos terá direito à autorização para a arma de fogo, integrante no seu acervo de atirador, desde que tenha, vamos agora voltar para onde? Agora chega no porte. Então, ele pode solicitar o porte tranquilamente se ele tiver 5 anos da primeira emissão do certificado de registro de atirador esportivo e tendo mais de uma arma apostilada no mesmo acervo e cumpre os requisitos da lei. Então, o que significa isso? Quem tem mais de 5 anos de ICR e mais de uma arma apostilada, ele pode sim solicitar o porte. Na verdade, pode não. A lei, a lei. Isso vai ser aprovado. Não vai depender de alguém querer, não. Está na lei e vai ser cumprido. Contudo, aí eu vou para os caques de papel, caque de papel, fica de olho, caque de papel. Olha lá, bicho. Diz também que o comando do exército poderá anualmente solicitar a apresentação em até 30 dias. Documento de atividade esportiva, que prova que a pessoa vai no clube, que prova que compete. E caso o atirador não atenda as solicitações, o comando do exército vai comunicar à polícia federal na atividade desse cara, de forma esportiva, e vai revogar o CR, etc. E vai prender suas armas, enfim. Então, isso é bem interessante, porque libera, ela abre uma brecha, uma brecha positiva. Ou seja, todo mundo fala assim, mas por cinco anos, tinha que ser agora. Eu tenho um CR, eu quero ter o mesmo direito. Não, eu discordo completamente. Completamente. Você conseguiu um CR, mais de duas armas apostiladas, e você não fez nem uma caca ainda, significa que você é uma pessoa estável. Você anda com arma, tem arma, participa de competições. Então, assim, você não pode liberar para a pessoa que acabou de tirar um CR. Até porque o exame psicotécnico, que é feito, eu nunca vi ninguém reprovar no psicotécnico da polícia federal, da questão de CR, eu nunca vi ninguém reprovar. E eu conheço o cara por aí que tem CR, que eu juro para vocês, é doido. É doido. Não bate bem, não. E tem CR. Então, assim, eu acho que é um tempo justo, eu acho que poderia ser melhor, poderia. Mas eu acho que é justo. Então, vamos continuar aqui. Normatiza, exemplificando a questão dos calibres, quais os calibres permitidos. Cita os calibres 9mm, 9x17, 9x21, 9x19, então. Cita tudo direitinho. O atirador esportivo e o caçador, ele poderão adquirir a cada 12 meses a quantidade limite do seu respectivo acervo. Está falando em questão de insumos, né? Então, a casa de 12 meses, você pode adquirir aquela quantidade lá, que vai estar especificado, enfim, em questão do acervo. Então, se você tem tantas armas, cada arma é uma quantidade, 5 mil. Você tem 3 armas, basta no 20 mil, enfim. Tem aí a... Essa normativa. Que vai estar homologada em lei. Então, pessoal, isso é muito bom. Muita coisa está repetida. Muita coisa já está em aplicação hoje. Mas quando isso se torna lei, porra, é outros 500, não tem como mudar, não tem como ninguém... Não tem como o cara aqui da região militar aqui olhar e falar assim, não, eu não vou dar mais guia de trânsito não, tá? Não é nacional não, é local. E só pode rodar de 6 às 10, 6 da manhã, 10 da manhã. Não pode rodar na hora de almoço e vai rodar só depois de tarde. Então, a partir do momento que está em lei, vai ser cumprido, vai ser executado. Então, nos traz uma flexibilidade maior, mas também uma responsabilidade maior de você evitar de fazer besteira, porque por um paga um todo. Você imagina um CAC que sai fazendo besteira por aí e pega a mão para toda a classe, né? E nós somos uma classe. Você vê que na lei do desarmamento, ela cita, inclusive, o CAC com direito a porte de armas. Está lá o CAC. Nunca foi cumprido. Eu acho que nem precisaria desse cara aqui. Só precisaria o presidente Bolsonaro falar assim, cumpra-se o que está lá. Mas, Brasil, vamos lá, né? Tá, vamos lá. Outro ponto muito positivo. Esse aqui eu gostei bastante. Caçador, atirador esportivo, eles podem transportar mais um dispositivo óptico de pontaria por arma, mesmo que não esteja fixado. Ou seja, eu posso levar o Cimassa, o Cimó, a mira óptica, as aprovadas. Se eu quiser mudar, etc. Eu tenho uma liberdade. Ficou bom isso. E outra, esses equipamentos, eles estão dispensados de autorização de aquisição no mercado nacional à importação. Tem que avisar para as lojas dos Estados Unidos. Porque, pessoal, é o seguinte, aqui no Brasil, você vai comprar uma aula Cimassa de uma qualidade boa. Não estou falando de marca, não. Não vou necessitar marcas, as marcas tops do mercado, não. Você está de um fabricante nacional. Você vai gastar R$ 700, R$ 800, fora o frete. Você vai num site internacional que mexe com peças STI, peças tops. Você não vai gastar tudo isso. É tipo, puta, você vai gastar um terço desse valor. Então é muito bom. Esses sites só tem que ser avisados que a lei mudou aqui no Brasil e que enviam para o Brasil. Porque eles não enviam. E não é para falta de tentativa, não. A gente tenta comprar mesmo, mas eles não enviam. Então, exceto o quê? Designadores laser ou infravermelho. Está escrito aqui, designadores mesmo. Visores noturnos e visores termais ativos ou passivos. Vamos lá. Então, o último ponto que eu marquei como importante. Estou tentando fazer esse vídeo rápido para não ficar muito longo. que é muito top. Pessoal, é o seguinte. Você tem uma arma... Você tem uma arma, não. Você tem uma máquina de recarga. Aquele cabritinho que você comprou. Você tem aqui um prazo de dois anos, após a publicação desta lei, de boa fé registrar no seu CR. As máquinas de recarga que não estejam devidamente regularizadas. Eu quero que você aqui, olha no meu olho aqui. Tem ou não tem? Então, tem que registrar. Tem que registrar. Até porque é Brasil, né? Então, assim... Porra, tudo muito caro, muito difícil. E eu achei essa aqui uma situação de boa fé. De extrema boa fé do governo, né? Sabe que existe a situação. Sabe que, às vezes, não é porque a pessoa fez de mal ou não. É porque foi necessidade. Ninguém está fazendo besteira, vendendo munição para traficante. Porra nenhuma não está usando para competir. E aí está dizendo o quê? Registra. Então, eu recomendo que você registre. Pessoal, o vídeo foi esse aqui. Eu quero fazer o mais rápido possível. Por favor, me perdoem se eu fui muito rápido aqui. Esses são os pontos que eu achei interessantes no decreto. Os meus highlights para vocês. Espero que tenham gostado. Decreto não, pessoal. Projeto de lei. Decreto uma porra. Projeto de lei. Essa porra vai virar lei, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Grande abraço. Fui!